Nesta noite de sexta-feira, o Lions Clube de Canarana empossou a nova diretoria para o ano leonístico 2021-22. Josuel Olegário, mais uma vez, assumiu o compromisso. Seu Josuel, é a quarta vez que o senhor está assumindo a presidência do Lions Clube? Sim, sim. Boa noite. Positivo. É a quarta vez que a gente está assumindo a diretoria, juntamente com os companheiros. Mas tudo isso sempre parece que é a primeira vez. Cada ano leonístico é um desafio que a gente encontra. E com a ajuda dos companheiros, a gente vai conseguindo fazer alguma coisa para o município. Neste ano de 2021, a diretoria que está entregando o cargo, como é que foi diante dessa situação de pandemia? Foi possível realizar algumas tarefas, algumas missões? Então, nesse ano, foi muito complicado, todo mundo sabe. Mas esse ano leonístico, 2020 e 2021, mesmo assim, o Lions não parou, fazendo várias atividades. Aqui em Canarana, nós fizemos o leilão. Foi revertido a verba para o Hospital de Câncer de Cuiabá. Foi feita a entrega de algumas cestas básicas e mais assistência social aos menos favorecidos. E, assim, o Lions, no mundo inteiro, é o Lions Internacional. Então, no mundo inteiro, onde existe uma necessidade, lá está o Lions para dar uma força. Em todas as catástrofes que tem no mundo, o Lions está presente lá para ajudar os menos favorecidos. Para este ano leonístico 2021-2022, vocês já estão previstos a realizar também uma live e um leilão para arrecadar fundos? Exatamente. Temos que fazer essa live até dezembro deste ano, para arrecadar fundos, enviar para o Hospital do Câncer, e também para o Instituto Lions de Visão, que vai ser inaugurado em Cuiabá, um hospital grande que vai atender o estado de Mato Grosso e os estados vizinhos, com cirurgia de catarata, realizada pelo Lions gratuitamente. O Lions atua no mundo inteiro, como o senhor mesmo disse, e conseguindo já quase também erradicar doenças no mundo inteiro. Exatamente. O Lions está em mais de 200 países no mundo inteiro. E já conseguiu, assim, participar da educação do sarampo, né? E também faz o trabalho de teste de diabetes, para ver o nível de insulina no sangue, né? Neste ano, neste momento aqui, nesta cerimônia, vocês também empossaram novos associados? Sim, cada ano a tendência é empossar novos associados, né? O clube precisa de crescer, precisa de mais pessoas que estejam disponíveis para o trabalho voluntário, para fazer parte do Lions, assim como outras entidades que trabalham desinteressadamente, né? Seu José, a sua mensagem para o povo de Canarana, para o Brasil e o mundo, através da Vida Nova, da Vida Nova, TV Nova Web, sobre o Lions, a missão do Lions em Canarana e também no estado de Mato Grosso, no Brasil e no mundo. Então, a gente conta com a colaboração de todos, né? Que o Lions é um clube de serviço, mas precisa da colaboração de toda a comunidade que esteja enganjado com o Lions para a gente desenvolver um trabalho de acordo com a necessidade das pessoas que precisam. Ok, muito obrigado e parabenizamos por este compromisso que está assumindo frente ao Lions aqui de Canarana. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade que vocês dão ao Lions, sempre estar presente, sempre estar nos ajudando com a emissora Vida Nova. Então, muito obrigado, que Deus nos ilumine e o Espírito Santo está sempre do nosso lado, como diz o padre Adenir aí. Então, nós temos muita fé que vamos fazer um bom trabalho e com a ajuda de vocês, melhor ainda. Obrigado. Vamos ouvir as palavras do Jorge Winter, que atuou nesta noite como o cerimonialista e também representando o Patrick, que por motivo de força maior não pôde estar presente para fazer a passagem do cargo. Jorge, como é que está sendo para você também, representando o Patrick, entregar o cargo do Lions Club e diante de toda essa situação de pandemia, já visto que vemos que houve grande dificuldade de celebrar as reuniões e promover os encontros devido à situação de pandemia. É, boa noite alemão, boa noite ouvintes da rádio Vida Nova. Hoje, como é assim, no Lions, a gente está sentindo muito. Como eu tive que representar um companheiro nosso, que é o companheiro Patrick, que é o presidente atual, que hoje entregou para o Juscel, então fiz as honras da casa. Mas o clube, assim, está muito restrito por reuniões e por fazer muito, porque nós não podemos fazer nada presencial. Mas a gente continuou trabalhando e ajudando lá o Hospital do Câncer de Cuiabá. Nós temos agora o Instituto Ail Visão, que vai ser um dos maiores hospitales da América Latina. O Lions Visão, que vai ser inaugurado em outubro, que também o Lions faz parte. Então a gente está muito ajudando o Hospital do Câncer de Cuiabá e o Lions Visão de Cuiabá. E o clube, assim, nós temos o trabalho, como é que faz assim? Nós temos o trabalho mais na surdina, trabalhando mais por fora, pouco, a aglomeração de pouca gente, para ver se passa essa pandemia. Porque quem já pegou o Covid sabe, quem já perdeu o entes queridos sabe que é difícil. Essa doença é uma doença traição de rádio. Ela não marca hora, não marca lugar. E quando pega, é fatal. Então a gente tem que se cuidar muito. A gente está ciente disso. A gente teve a fazer essa aposta, já era estrito. Muitos companheiros queriam fazer presença, não pôde vir. Então foi convidados que realmente fizeram vir. Outros estão viajando por força maior. E muitos não vieram, não é porque não quiseram. Porque não veio, porque não acúmulo de gente. Era só aberto para 40 pessoas. Então a gente fez. E a lei de amor, assim, com isso, quem perde é a comunidade. Porque a gente deixa de fazer muita ação social. Porque nós paramos com a... De fazer a diabetes. Nós fazemos cada 14 dias. Nós estamos quase um ano fazendo 100. Então agora estamos esperando que, aos poucos, estamos indo para a vacina. Eu já vou ir para a segunda dose também. Eu creio que a partir de novembro, a gente vai conseguir, aos poucos, voltar a alinhar as coisas, alemão. É difícil que a Canarana, não só a Canarana, hoje nós estamos... Havia Brasil, havia mundo inteiro com o mesmo problema. Então o Lines está aí. Hoje nós estamos incluídos em 200 países. Nós somos mais de 1,4 milhão de sócios. Hoje nós somos o maior clube de serviço do mundo. Então, graças a Deus, o Lines em Canarana não precisou atuar em catástrofe. Porque nós estamos em um país, graças a bom Deus, abençoado. Não temos catástrofes por enquanto. Principalmente Canarana. Mas assim já teve ajuda do Lines internacional aqui, na nossa região. Inclusive Canarana que pediu ajuda. Uma tempestade que deu em Confresa. Se não me engano foi em 2005. E a Enchente, uma das maiores que deu em 2000, que foi para São Fernando Araguaia. Então veio cestas básicas, muitos remédios. Que veio dinheiro do Lines Clube Internacional, que passou para o nosso Lines Clube. E a gente comprou cesta básica, o remédio, mandou para Confresa e para São Félix, na Alemão. Jorge, você também é uma testemunha viva do que é sofrer a infestação do coronavírus. É, Alemão. Eu hoje, inclusive, graças a bom Deus, que Deus me tenha, está fazendo hoje um ano que eu recebi alto do Hospital de Água Boa. Porque eu fui liberado do Covid e fui de quarentena para casa. E senti na pele, perdi minha irmã, né? Adelaide, que era enfermeira. E perdi meu irmão Jairo, que era motorista. Perdi dois em menos de 120 dias. Então, o Covid não é fácil. Eu fiz um ano. Minha irmã foi em janeiro e meu irmão em março. Então, é... A gente sentiu na pele, mas, quem diz o outro, graças a Deus, estamos vivos para ajudar ainda quem precisa. Jorge, você como um grande batalhador, um grande guerreiro, uma pessoa que acumula várias funções, cargos aqui na nossa cidade, além de ser um empresário do nosso município, também é o atual patrão do CTG Pioneiros do Centro-Oeste. O CTG também está naquela expectativa de voltar às atividades? Alemão, até nós até... Nós ia começar dia 3 de agosto. Tudo pronto, professor, alinhado, já afiado, as músicas separadas, que mudam, que cada dois anos mudam as músicas, mudaram tudo. Aí começou de novo aquela... a pandemia subir muito. Cortamos, deixamos agora para o mês de setembro. Assim, nós já estamos, quase passando por mentiroso, mas não é por força nossa, é por força dessa pandemia que está aqui e o CTG também deixa de fazer o seu jantar, que é o Dia das Mães, a nossa... Semana na Floripilha já foi cancelada, provavelmente vamos fazer só uma live, dia 20, que é o Dia do Gaúcho, naquela semana, no final de semana, porque não tem como aglomerar, porque são crianças, a gente mexe com criança, que são de 6 a 15 anos é o maior número. Então a gente está preocupado, então a gente, assim, teve apoio da equipe da Vigilância Sanitária, equipe da Saúde, mas aí nós, do CTG, a Patronagem, junto com o professor, estamos esperando mais um mês para ver o que vai virar. Então vamos ver setembro, ali para a primeira semana de setembro, para ver se a pandemia dá uma baixada, estamos rezando, estamos fazendo, ajudando, se baixar, vamos começar, os alunos estão ansiosos para começar, assim como nós, da Patronagem, temos um louco para fazer também. Jorge, muito obrigado pelas informações, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu empenho, esse espírito de guerreiro, de uma pessoa que luta e que sempre está aí pronto para enfrentar mais outros desafios. Parabéns mais uma vez. Olha, mas hoje a gente agradece a vocês toda a vida nova, que sempre presente nos eventos do Lions, do UVISA, na igreja, e hoje, no CTG também, hoje fazendo presente aqui no Lions, a gente agradece, e que assim, não tem sentido que a gente não pode fazer mais, mas, creio eu que 2022, estamos aí, firme e forte, junto com a vida nova, para frente. Muito obrigado, alemão a todos. Nesta mesma noite, concomitante com a cerimônia de posse da nova diretoria do Lions Clube, aconteceu também a cerimônia de posse da nova diretoria do Léo Clube. Estamos aqui com o Douglas William, que está assumindo esse compromisso. Douglas, é a primeira vez que você assume esse compromisso frente ao Léo Clube? Sim, é a primeira vez que eu assumo esse compromisso, essa diretoria 2021-2022, vai ser uma diretoria voltada ao meio social, vai ser uma diretoria para o trabalho na comunidade, direto, a gente quer trabalhar bastante pela cidade de Canarana, estamos aí à disposição, juntamente com o Lions Clube de Canarana. Percebemos que há poucos integrantes nesse momento, devido à situação de pandemia, mas como que está hoje o Léo Clube? Bom, o Léo Clube está com poucos integrantes, assim como dito, mas o pouco que tem, tem uma força muito grande. A gente está com uns projetos bacanas aí, para esse ano e para o próximo ano também, querendo desenvolver juntamente com a comunidade de Canarana. Quais são alguns dos projetos, vocês já têm algumas metas para atingir, haja visto que ainda estamos na situação de pandemia? Bom, tem uma primeira ação, a gente quer focar na distribuição de máscaras para as comunidades carentes e álcool em gel. E, ao longo deste ano, vocês também pretendem fazer e promover encontros com outros municípios ou a pandemia estará ainda impedindo essas aglomerações? A gente tem que ir com muita cautela nessa direção, os nossos encontros, a gente está seguindo todas as normas da vigilância sanitária, alguns encontros estão sendo online, vamos focar primeiramente na nossa comunidade, para depois a gente ver as outras cidades, posteriormente, ajudá-las também. Só para que a população tenha um pouquinho mais de conhecimento sobre o Léo Clube, a partir de que idade o jovem pode fazer parte do Léo Clube? Bom, o jovem pode fazer parte do Léo Clube a partir dos 18 anos de idade, a gente já vai estar recebendo novos companheiros, integrantes, novos integrantes, já tem algumas indicações para ser avaliados e, assim, seguir com a posse desses novos integrantes. Vocês já possuem uma sede própria ou de que forma vocês realizam os encontros? A gente realiza os encontros na biblioteca municipal, realizamos os encontros na casa dos companheiros mesmo, a nossa sede vai ser junta com a do Léo Clube, a gente vai utilizar a mesma sede que está aí, a gente está correndo atrás, o pessoal do Léo Clube está correndo atrás também dessa construção, logo, logo, a gente terá uma sede própria. Vocês têm uma previsão de realizar encontros ao longo do ano mensalmente ou de que forma vocês realizam? Os nossos encontros estão sendo a cada duas semanas, um dia da semana, acredito que quando tranquilizamos, mais essa questão da pandemia, a gente vai fazer um encontro a cada semana, assim como era antes. Ok, muito obrigado, parabenizamos por esse compromisso que você está assumindo e a sua mensagem final para a população de Canarana, para o Brasil e o mundo do Léo Clube de Canarana. O Léo Clube de Canarana está presente, vamos trabalhar com muitos serviços sociais para a comunidade, tendo em vista as comunidades carentes da nossa cidade, trazendo uma qualidade de vida melhor para essa comunidade, entendendo também as dificuldades, com a ajuda da, contamos com a ajuda também da Prefeitura, ajuda dos empresários, toda essa ajuda para juntos fazermos uma comunidade melhor, uma Canarana melhor. Obrigada. 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 Obrigado.